Oi! Sexta-feira passada eu publiquei no meu Twitter uma maquiagem azul que eu tinha feito de brincadeira. Daí todo mundo amou a maquiagem e pediu pra fazer. Daí essa maquiagem bem azul. Fazia muito tempo que não fazia maquiagem azul. Eu amo azul. Adoro maquiagem azul. E se você gostou dessa make e quer aprender, continue assistindo. Eu vou começar aplicando uma base branca no quinto do meu olho. Esse aqui é o lápis chique, branco. Mas pode ser um corretivo bem claro que você tenha. Ou aquele jumbo da NYX, o Milk. Pode ser ele. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E vou espalhar um pouquinho com o dedo. Tenta não subir aqui pra cima da sobrancelha, porque senão vai ficar muito branco. E vai ficar super estranho. Daí eu vou começar já primeiro com o preto. Esse aqui é o da Natura Diversa. Daquele escojinho do Marcos Costa. Vou começar com ele e com o pincel tipo lápis. Esse aqui da Ariana. Vou pegar um pouquinho da sombra e vou fazer um C no canto externo. com esse pincel. Assim. Vou esfumar com o pincel de contornos e sombras da Revlon. Esse aqui. Qualquer pincel gordinho serve. Se é macio. Vou esfumar só um pouco, porque depois eu vou voltar com o preto. Daí eu vou começar já com o azul. O azul que eu vou usar é esse aqui. Da paleta de 120. Aqui, o segundo azul. Vou pegar um pincel de sombra. Vou usar o da Proarte. Esse aqui. Vou pegar a sombra azul. Ela é de ponturquesa. E vou preencher minha própria gramática. Assim, ó. Super rápido. Daí agora eu vou iluminar. Antes de... Do outro azul que eu vou usar. Porque eu não quero que o iluminador caia em cima da sombra. Tanto faz. Pode usar no final. Eu vou usar a Snatch. Da Urban Decay. É um rosa com brilho dourado. Você pode usar a sombra que você quiser pra iluminar. Vou passar com o pincel fofo também. Esse da Clás Vogue. Vou iluminar aqui. Vou fazer o cantinho da lágrima com a Pan Killer. Também da Urban Decay. A Pan Killer é essa sombra azul turquesa. Eu não encontrei não igual na paleta. Ela é um azul assim bem água. Vou passar com esse pincel aqui de boca do Marco Boni. Vou passar aqui e vou puxar um pouco pra cá. Daí agora eu vou pegar a outra sombra azul da paleta 120. Vou usar esse azul aqui da ponta. Ele tem um pouco mais de brilho. Ele é mais escuro. Vou usar ele no canto externo. Sempre passo com papel. Põe um papel aqui embaixo pra não cair sombra no meu rosto. E vou aplicar no canto externo. Assim. Bem azul já. E vou esfumar com o pincel da Revlon. E vou aplicar um pouco de preto por cima. Aquele mesmo pincel de lápis. O mesmo preto da Natura. Fiquei um pouco de preto. E agora eu vou esfumar. Você pode deixar mais preto ou menos preto. De acordo com o que você quiser. E ele não vai ficar tão preto por conta do azul. Ele vai ficar na foto um pouco mais marinho do que azul mesmo. E agora eu vou esfumar. Eu vou esfumar aqui. E agora eu vou esfumar. E agora eu vou esfumar aqui. Um pouquinho só de preto, mais. Já tá bem pretinho. Vou corrigir um pouco nessa parte aqui. Pra notar que eles vão quando a gente inclinar a cabeça. Vou delinear com o Fluidline da MAC, Black Track. Hoje eu tô usando o pincel da Wet Neon Wide, que vem no kitzinho, que é um kitzinho que vende com o Fluidline deles também, que eu tenho essa semana. Vou mostrar depois no blog, mas eu vou usar esse pincel Fluidline. É um pincel chanfrado, você pode usar o delineador que você quiser. Eu só vou delinear mesmo pra dar um acabamento na maquiagem. Não vou fazer nada puxadinho, não. Na foto da sexta-feira passada eu tinha feito, mas eu não vou fazer. Só vou fazer um acabamentozinho aqui. E pronto. Daí na linha d'água eu vou usar o lápis de longa duração da Natural Una. Lápis preto. Fiquei. Ficou um pouco borrado. Passa só na linha d'água mesmo. E pronto. Agora eu vou finalizar com duas máscaras. Vou usar a Defina Lash, volume da Maybelline. E a Great Lash, da Maybelline, que eu ainda não falei no blog. Vou falar semana que vem. Vou aplicar isso e já volto pra mostrar pra vocês. Voltei com a maquiagem pronta. O blush que eu tô usando é esse aqui da Avon. Aquele Mix Flores. Esse aqui é o coleção Orquídea. E o batom que eu tô usando é aquela misturinha que eu tô fazendo sempre. Eu tô super viciada da Shy Girl, da MAC. Com o Salmão 10. Da Dylos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que essa iluminação não tenha deixado o vídeo ruim. E se inscrevam no meu canal. E favorite o vídeo. Até sexta-feira que vem. Tchauzinho, gente.